Menor 7 na produção, terror dos baile porra Aê DJ Pablo RB Esse é o DJ Colombo, o brabo na produção Um, dois, três, testa, um, dois, três Treme, treme, treme a bunda, vai caralho, treme a bunda Treme a bunda, isso é só um teste Achou Chamando todos os noios Bem-vindos ao Baile do Beca É o Baile dos Vigares, tá tocando no paredão Um, dois, três, testa, um, dois, três